O legal de tu usar maquiagem natural, orgânica, sabe aquele dia que tu chega cansadinha, não quer tirar a maquiagem? Você pode dormir com ela, porque a marca, ela não quer só te maquiar, ela quer que a maquiagem cuida também da sua pele enquanto você tá maquiada. Quem me falou isso foi a vendedora da loja, que a gente pode dormir com a maquiagem. Mas também não é porque a gente pode dormir com a maquiagem que a gente vai dormir sempre maquiada, né? Porque também é gostoso a gente chegar em casa, tomar aquele banho, né? Mas então fica aí a dica, se você chegar cansadinha, não fica com a consciência pesada porque você dormiu de maquiagem. Tchau! Oi, gente! Hoje eu vou falar do... do quê? Do del... peraí? Ah, esse não é o rímel, esse é o delineador. Da Cativa Natureza. Eu não sou de usar delineador no dia a dia, quer dizer, não sou, né? Porque pra começar eu nem sei fazer, eu já tentei várias vezes. E acho que eu não tento mais, porque eu tenho meus olhos pequenos e aí eu acho que fica meio pesado. Pra eu fazer, eu já... quando eu faço maquiagem em salão, faço, mas acho que a pessoa tem que ter um traço perfeito, sabe? Assim, de fazer. Então, no dia a dia eu não uso. Aí eu peguei ele, porque de vez em quando eu gosto de usar ele assim, ó. Mas eu confesso, eu vou treinar, um dia eu vou ser perfeita pra fazer. Aí eu gosto de usar ele aqui, ó, debaixo dos olhos, sabe? Aqui. Assim, ó, como lápis. Ó. Ó. Como que eu gosto de usar ele? Já dá uma diferença, ó. Então... Aqui que eu tô sem espelho. Eu gosto de usar... olha, já dá um... Então, eu gosto de usar ele como lápis. Por isso que eu peguei ele. E aí eu já deixei secando aqui, ó. Olha como que ele é. E eu gostei dele. Gostei da textura. E olha como que o traço dele, como que ele é. Ó. E eu gostei. Ó. Pode passar. Que eu deixei ele secando. Olha aqui. Então, eu uso ele pra fazer esses... Fazer o delineado. Depois eu vou fazer no outro. Mas olha aqui. E... Gostei dele. Então, é isso. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.